Fala galera, tudo beleza com vocês? Só passando aqui pra dar um alô aí pra vocês Tô sumido faz tempo aí e tal Mas falar aí pra vocês também que eu tô numa nova caminhada aqui, né? Pra quem não sabe, eu moro na Inglaterra, né? E tal Acho que eu nunca passei nem... não falei que eu falei em nenhum vídeo aí pra vocês De onde que eu tô morando, como que mudou a vida, né? Antes eu... Mexia mais com som, né? Tava nessa área do áudio Na igreja, né? No Brasil Mas agora eu mandei aqui pra Inglaterra Faz três anos, né? Tenho trabalhado uns trabalhos aqui, mas nada envolvendo com o áudio E hoje... Tô dando uma novidade pra vocês Hoje eu fiz a primeira entrevista minha Em inglês, é claro, né? Uma empresa aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra É... Primeira entrevista pra entrar numa empresa de áudio, né? Que eles mexem com áudio, com luz Ou seja, montam tudo Trabalham com vários lugares Não querendo me achar, né? Mas trabalham com eventos grandes, como o Fórmula 1 Todos os eventos que mexem com... Que envolvem a família real aqui Coisa da rainha lá e tal Vários shows, né? Em volta de Londres Como vocês sabem, Londres é uma cidade muito grande aqui na Inglaterra E tem muito evento, né? É uma cidade muito badalada Uma cidade muito conhecida no mundo, né? Então... Fórmula 1 Eventos da família real Um desses... Eles mexem muito... Todos os cantores famosos, né? A gente vai... Eles vão trabalhar juntos E a gente, né? Como eu já... Eu espero que... Eu já passei pelo primeiro stage, né? Pela primeira fase Então agora eu vou pra segunda fase dessa entrevista Então eu vou querer estar passando aí pra vocês os updates, né? Passando pra vocês aí como é que vai se encaixar Como é que vai andar essa área Que é uma área que eu queria muito ter começado no Brasil Mas nunca nem dei tanta bola assim E tava mais sempre na igreja fazendo som e tal Mas como eu sei que a maioria do pessoal aí é da igreja, né? Que me segue e tal Vou passar muitas dicas aí pra vocês Porque o mundo profissional Esse mundo quando você vai de mexer com tudo Você tem muito mais acesso a tecnologias boas, né? Que eu sempre falo Geralmente na igreja a gente tem muita limitação de equipamento Limitação de grana, né? Geralmente você não consegue gastar muito Fazendo som na igreja Comprar vários microfones tops Mas num evento desse Um evento, como eu falei, pra Fórmula 1 Pra família real lá e tal Você não vai usar qualquer microfone Você não vai usar qualquer coisa, né? Então, e foi bem legal a entrevista Falando pra vocês assim como é que foi a entrevista Foi 40 minutos de entrevista, né? O cara explicando como que é a empresa e tal Explicando pra mim como que funciona Trabalhar como freelancer e tal Porque eu não entendia muito bem como funcionava essa parte aqui na Inglaterra No Brasil eu sei que o pessoal é freelancer e tal Vai lá, trabalha, ganha sua grana lá Tem gente que é contratada, né? Mas geralmente é mais os técnicos e tal Mas a galera que vai mesmo pra descarregar caminhão Carregar caminhão, montar o palco, essas coisas É mais freelancer, tá? E como é que eles trabalham aqui, com equipe e tal Como que é o treinamento deles É uma empresa bem grande aqui, tá? Eles cobrem vários eventos assim O cara falou pra mim que fácil, fácil Eles tem no summer, né? Que é aqui no verão Nosso verão aqui, a gente tá em março, né? Abril ali pra maio Maio começa a ficar mais quentinho mesmo, assim Nosso quentinho aqui também é o quê? É 20 graus Mas 20 graus aqui pra Inglaterra já é um calor bom Então já é um tempo muito bom Não é aquele tempo que você fica preso em casa Igual com uns 5, 3 graus, tá? Então daí começam os eventos Ele falou que fácil, fácil Eles tem 300 eventos na semana, sabe? 300 eventos Então aqui é uma empresa Que tipo, eu vou trabalhar pra ela E ela vai me mandar pros eventos, entendeu? Então foi bem legal Eu quero deixar vocês adaptados sobre isso, tá? Sobre o que vai acontecendo E fazer mais live com vocês também, tá? Na questão do... Daqui, do YouTube E também do Instagram, tá? Então fique de olho lá no Instagram Que geralmente eu faço live lá É... Geralmente não, né? Eu falei que ia fazer Mas não fiz um monte ainda Mas eu vou ver E se você ver esse vídeo hoje, tá? Agora é o que aí no Brasil 3 horas mais cedo, né? Aí é 11, 10, 9 e pouco Se você ver esse vídeo aí Até umas 5 horas da tarde Ainda acho que dá pra você pegar Que vai ter uma live no Instagram, tá? Hoje à noite Então hoje à noite Fique de olho aí Que vai ter uma live no Instagram Do Papo de Áudio Falando um pouco sobre o Papo de Áudio Também vamos falar sobre o som Vou ligar a mesinha de som ali Colocar um som de violão Um som de bateria A gente vai mixar, tá? Mas queria só deixar vocês A... Antenados sobre isso O que acontece aqui no... No Papo de Áudio, tá? E passar pra vocês Tudo que eu consegui passar É... A questão de... De montar Palco E todas essas coisas De quando começar nessa empresa Quero passar pra vocês, tá? Como que é o dia a dia Porque geralmente aqui A gente tem o nosso metrô, né? Eu moro aqui na frente do metrô Então provavelmente ele falou Pra maioria dos eventos Eu nem vou precisar de carro Pra ir É só pegar o metrô, tá? Por causa que Londres Ela é toda... É como São Paulo também, né? Pra quem mora em São Paulo, sabe? Toda conectada por... Por metrô Então qualquer lugar que você vai Você pega o metrô Rapidinho Então... Explicar pra vocês Passar o dia a dia, né? Vê se metrô na frente Consegui pegar uma GoPro Alguma coisa E tem aquele capacete de proteção Que a gente... Aqui tudo trabalha com tudo com isso, né? Trabalha com aquela... Aquele colete lá Florescente lá Pra... Pra... Segurança e tal Trabalha com... A... Sapato de segurança e tal Bota É... Tudo Tudo, né? Tem que ter as coisas de segurança e tal Então passar tudo pra vocês Vê se coloca uma GoPro aqui Consegui filmar o dia a dia disso Os equipamentos que a gente usa Tudo Vou tentar fazer tudo isso pra vocês, tá? Fala o que vocês acham disso aí no comentário O que vocês acham dessa ideia e tal E... É muito bacana Vendo assim Vou ver com os caras também Qualquer dia Vamos saber aí Se não consigo... É... Entrevistar, né? Falar com um cara aí Algum inglêsão aí Que faz som pra gente massa, né? Porque geralmente... A gente que é técnico e tal A gente não vai fazer som pra um Ed Sheeran da vida, né? Porque o Ed Sheeran... Ele já tem o técnico dele Mas você pode às vezes fazer um som ali Pra um cara mais simples e tal Que não tem técnico Que não traz técnico, tá? E daí dá pra falar com esse cara O que ele usa na mix O que ele faz e tal É... O PA dele e tal Várias coisas assim, tá? Então, galera Só pra deixar vocês um pouco antenado aí O que tá acontecendo no canal E também... Eu acredito que eu vou estar mais longe De fazer muitas lives técnicas, né? Porque agora eu quero focar nisso Pra trabalhar Pra crescer nessa empresa E também crescer nesse ramo aqui na Inglaterra Porque é um ramo que... Como eu falei pra vocês É Londres, né? Londres tem muito evento Então... Você crescendo Você sendo conhecido Você pode às vezes Eu posso ter... Ser contratado por outra empresa maior Ou ser contratado por um artista E daí... Você tá naquela área Naquela área que você gosta Porque quem mexe com o som Quem trabalha com o áudio É porque curte, né? A gente sabe que é muito trabalhoso Você estudar É muito trabalhoso Você fazer tudo isso Então... É isso aí, galera A gente se vê mais tarde aí Pra vocês que verem esse vídeo E a gente se vê mais tarde Lá na live do Instagram, beleza? Valeu, tamo junto E... Abraço Falou!